Música Olá caros amigos do canal, sejam bem-vindos, aqui é Marcelo Balbuena. O tema que vamos tratar hoje se refere, Bruce Lee, um lutador de rua. Muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, acreditam que Bruce Lee foi simplesmente um ator e não um lutador. Mas isso não é verdade, Bruce Lee sempre foi, desde sua infância, um lutador, sempre buscou o combate real. E ele se envolveu em muitas brigas naquela época, em sua infância. E isso, existem muitas entrevistas das pessoas que conviveram com Bruce Lee na infância, falam que ele era muito brigão. E justamente por ser muito brigão e se envolver em muitas lutas, que ele buscou praticar o Wing Chun, que na época, lá em Hong Kong, na China, era muito procurado, porque era um estilo muito prático e direto. Então as pessoas se interessavam para aprimorar a sua técnica nas lutas de rua. Então Bruce Lee, por influência de seus amigos, buscou o Wing Chun. E começou lá a praticar com o grande mestre Wong Sun Lyun, que era discípulo do patriarca Ip Man. E nós temos até aqui em nosso canal um vídeo relacionado com a biografia do grande mestre Wong Sun Lyun. O nome do vídeo se refere ao homem que Bruce Lee não venceu. Wong Sun Lyun versus Bruce Lee. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Se tiverem interesse, o vídeo está disponível aqui no nosso canal. Então desde sua infância, então, adolescência, Bruce Lee sempre se envolveu em lutas, em brigas de rua. E começou a praticar o Wing Chun, buscando melhorar o seu arsenal técnico. Desenvolver a sua habilidade de luta para se sair melhor nas lutas de rua. E o grande mestre Wong Sun Lyun também gostava de levar os seus alunos a bairros perigosos de Hong Kong para que eles experimentassem o que é a luta real. Então ele levava os seus alunos a esses bairros perigosos, a lugares onde tinha muita gangue, pessoal violento, para que seus alunos pudessem lutar para valer. Além disso, o grande mestre Wong Sun Lyun era muito famoso porque ele era o rei dos bem-mosos, o rei dos desafios, bem-mosos, eram combates e desafios muito famosos nas décadas de 1950 e 1960 em Hong Kong. Esses combates eram realizados nos terraços dos prédios de Hong Kong e lá esses combates eram sangrentos. Então, Wong Sun Lyun levou o Bruce Lee e em seu primeiro combate que Bruce Lee teve nesses bem-mosos, ele enfrentou um lutador Shaolin do Norte, que treinava o estilo Shaolin do Norte. Bruce Lee lutou com ele valendo por três rounds e no segundo round Bruce Lee levou um soco forte no rosto, na cara, e caiu, ele não queria se levantar. Então o grande mestre Wong Sun Lyun veio e incentivou ele, falando para ele, levanta-te e eu derrota. Então Bruce Lee levantou e derrotou esse lutador Shaolin do Norte. Então foi a primeira vitória de Bruce Lee nesses combates e desafios, que eram sem regras. Existe até um vídeo, eu tenho apenas um vídeo, onde um aluno do grande mestre Hong Sun Lyun, Uxan Nan, luta com um lutador do estilo Lovadeus, e Uxan Nan vence esse lutador do estilo Lovadeus. Como lembrando, Uxan Nan foi discípulo do grande mestre Hong Sun Lyun e foi colega de Bruce Lee. Então Bruce Lee experimentou, e esse foi o primeiro, ele teve vários combates, fez vários combates nos Beimos. Além de lutar nos Beimos, ele também lutava muito em brigas de rua, e se envolvia muito em lutas desse tipo. Ele lutou também com um lutador do estilo Shaolifu, ou Shaolifu, Kai-li-fu também, como pode ser chamado. E ele acabou nesse combate, Bruce Lee quebrou os dentes desse lutador de Kai-li-fu. E justamente por ter quebrado os dentes desse lutador de Kai-li-fu, que Bruce Lee teve que se mudar de Hong Kong para os Estados Unidos. Então veja como Bruce Lee, ele tinha, ele era muito adaptado à luta de rua. Muitas pessoas até perguntam assim, ah, mas não tem nada registrado, não existe filmagens. Mas naquela época não é como hoje. Hoje a gente tem a facilidade do celular, da gente gravar a qualquer momento. Mas naquela época era difícil, era difícil adquirir uma câmera, ou ter acesso a uma câmera. Até para fotografar era difícil. Então por isso que não há nenhum registro dessas lutas em filmagens. Muitas pessoas diziam assim, ah, Bruce Lee nunca lutou. É porque, como eu disse, não era tão fácil filmar como hoje. Então as pessoas têm que compreender isso aí. E eram outros tempos naquela época. E Bruce Lee, depois que foi para os Estados Unidos, também se envolveu em muitas brigas. Ele gostava muito de experimentar o que ele estava aprendendo, para ver se funcionava ou não funcionava na rua, que era o seu objetivo. E justamente por suas experiências em luta, que Bruce Lee desenvolveu o Jit Kyo-do, que era a sua maneira particular de luta, o seu estilo particular de luta. E o Jit Kyo-do, como o próprio Bruce Lee disse, era uma maneira sofisticada de luta de rua. E o Jit Kyo-do, ele proveio do Wing Chun, que sempre foi o núcleo do Jit Kyo-do. E juntamente com o Wing Chun, ele juntou técnicas de outras artes marciais, ao qual ele compartilhou com outros lutadores nos Estados Unidos. Porque Bruce Lee gostava de compartilhar conhecimento com outros mestres de outras artes marciais. Então, através de suas experiências, compartilhando e lutando com outros lutadores, ele foi agrupando, juntando essas experiências, e compilou em seu Jit Kyo-do. Então, o Jit Kyo-do, como o Bruce Lee disse, é uma maneira sofisticada de luta de rua, de defesa pessoal. Então, esses atletas de MMA, tendem a subestimar Bruce Lee, subestimam. Dizem, não, Bruce Lee nunca lutou, nunca lutou de verdade. Existe até um vídeo aí que muitos dizem que é de uma luta real de Bruce Lee, né? Sim, é porque foi uma demonstração no que ele fez no torneio de Long Beach, onde ele lutou com o Daino Santo e com outro aluno dele. Então, as pessoas subestimam, dizem, ah, isso aí foi só que se tocavam. Mas, naquela época, o objetivo de Bruce Lee não era no cautear, era demonstrar a técnica. Então, aquilo ali foi uma demonstração técnica, entendeu? Então, o objetivo de Bruce Lee não era no cautear ali. Muitas pessoas falavam, ah, mas era só que se tocavam. Realmente, mas se Bruce Lee fosse bater para valer, poderia no cautear. Então, o objetivo deste vídeo é de esclarecer as pessoas que não conheceram, que não viveram aquela época de ouro dos filmes de Kung Fu, dos filmes de Bruce Lee, e que não tiveram acesso a algumas informações que nós tivemos. O pessoal daquela época tinha muitas informações e sabia que Bruce Lee não era simplesmente um ator. E que ele, primeiramente, antes de ser um ator, era um lutador, era um artista marcial, entendeu? Então, esse vídeo vem a esclarecer isso aí. Que Bruce Lee também não era um lutador fake, como muitas pessoas dizem, né? Ele era um lutador real, lutador de verdade, lutador dos bons ainda. Um grande artista marcial. E não é à toa que seu nome se mantém até os dias de hoje, entendeu? Há tantos anos se passou e ele continua ainda vivo no coração de seus fãs, né? Das pessoas que admiram ele. Isso não é por acaso, entendeu? Se ele fosse simplesmente o ator, ele não teria tanto sucesso, não chegaria a ter tanto sucesso como ele teve. Entendeu, pessoal? Então é isso, pessoal. Se gostaram do nosso vídeo, se foi de relevância para vocês, deixe um like, que nos ajuda muito aqui no nosso canal. E se não são inscritos, se inscrevam em nosso canal. Entendeu? E compartilhem com seus amigos também. Se tiverem perguntas, alguma coisa, também podem perguntar aqui no vídeo também. Pergunte aí, pessoal. Comentem também, comente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.